Bom pessoal, faz tempo que eu não faço explicação de cartas, então vamos começar explicando uma carta nova muito especial. Ainda mais que nesse jogo aqui contra a inteligência artificial eu peguei uma mão muito bacana. Então a gente vai ver basicamente a interação. Melusina, Draco e Tartaruga, e posteriormente o uso do Arminho e o Rito de Sigdeifer. Então vamos entender um pouquinho dessa carta nova. Então a Melusina é uma carta fera, que vem com 7 de poder, é uma carta cara, ela custa 800 fragmentos, e consome 10 de sublimento do baralho, e ela vem com o véu. Ou seja, é uma carta que não ganha status, exemplo de veneno, cultura, o que vocês imaginarem. O que há de destaque nessa carta? Quando você joga ela, ela vai tirando 1 ponto das unidades adjacentes, e ela vai ganhando 1 ponto de poder. E quando eu falo poder, não é de reforço. Então, por exemplo, jogou a Melusina e tem uma carta ao lado. Ela ataca essa carta ao lado, e passa-se uma carta de valor 8. Se você coloca 2 do lado, ela ganha de 2 em 2. Então a ideia é você tentar arrastar a Melusina o máximo de tempo possível, enquanto o inimigo estiver jogando. Para que? Para que lá no final, na última rodada, você puxe essa carta com o Gito de Sigidrifa, com um poder de 17, 23, o que for. E no começo de jogada, você pode associar ela junto com a Draco Tartaruga, porque como ela atira 1 de poder, ela atira 1 de poder do escudo da Draco Tartaruga, e vai funcionando como se fosse um Sacerdote de Svalvla. Ela tem outra questão especial, é que você pode usar uma ordem no qual ela utiliza a chuva. Mas quando você faz isso, ela vai causar dano a si mesma. Então o poder, assim, não é muito vantajoso, sabe? A menos que depois você tenha lá no inimigo uma fileira cheia de cartas, e daí você vai transformar o Fulmer nessa chuva, em tempestade, e você não tem outra forma de fazer isso. Então vamos lá, vamos jogar de qualquer vez, para vocês verem. Começamos aqui, joga a Melusina. Vamos ver o próximo passo deles, tem aqui o Infantaria de Trident. Que vai estar forçando e atacando. Então vou jogar a Draco Tartaruga. Ela vai atacar a Draco Tartaruga, e vai passar a ser uma Carta de Poder 8. Vamos lá verificar, vai lá. Ó, passou a ser uma Carta de Poder 8. Agora vamos colocar uma segunda Carta. E ela vai atacar essa, essa. E daí vai virar uma Carta de Poder 10. Já vamos usar uma Chuva aqui, que já tem duas cartas. Bora. Ó, 10. Essa carta da Melusina, se você joga a Chuva, ela vai dar um ponto para essa carta ao lado. Então, agora a Carta que está com 10, vai para 12. E já vamos jogar aqui a nossa... Mãe do Carta. Jogo igual, igual, por enquanto. Mas, como é que vai perder? Um, 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 um. Vou estar na frente agora. Boa! Dá um jeito nessa Carta aqui. A Majesty sabe o que ela está fazendo. E vamos morrer ação. Ó, 14. E agora vamos pensar. Bora, Fumar. Vou usar a Tempestade aqui. Ó, já está com 16 de poder. E aí, Fumar. Agora vamos pensar aqui. E vamos enrolando. Ok, estou na frente. A mágica pode funcionar maravilhosos quando usado corretamente. E eu acho que deu. E agora não vai ter nenhuma vantagem de eu continuar. Vamos ver se eu tenho sorte agora na segunda rodada. E agora? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL